Gente, sabe aquele negócio que tem no capô do teu carro chamado radiador? Você sabe pra que serve? Fica ligadinho, daqui a pouquinho no programa Zemara. É o seguinte, a turma fala que o carro, ou inventou o carro movido a água, não sei o que. O radiador, se não colocar a água não anda, não é? Não anda, o carro vai ferver. Então o carro é movido a água, né? Pode se falar. Não propriamente, é. Gente, e aí, radiador, pra que serve esse diacho? A turma normalmente pensa que carro é só pegar por gasolina e sair andando, trocar óleo, colocar água no radiador, essas coisas, ninguém nunca para e pensa. Eu tô aqui na SOS Radiadores, em São Carlos, e vamos conversar com o Zé e o Val, que eles dão o reparo, acerta essas coisas, e vamos entender pra que serve esse diacho. Uma coisa que eu tava pensando primeiro é a seguinte, a turma fala que o carro, ou inventou o carro movido a água, não sei o que. O radiador, se não colocar a água não anda, não é? Não anda, o carro vai ferver. Então o carro é movido a água, né? Pode se falar. Não propriamente, é. Mas o Zé, vem cá, vamos entender. Radiador é esse trambolo que fica aí na frente do carro? Isso, o radiador é uma parte, uma peça do sistema de arrefecimento, é um trocador de calor. Mas a gente só coloca a água no recipiente lá e vai pro radiador, mas ele pro motor, o que ele faz lá dentro, assim? Então, aí o motor já tem o próprio sistema dele de fazer essa troca de calor, tem a bomba d'água, que faz virar toda a água no motor. Pra gente entender, essa água que a gente coloca no radiador, tem radiador, todo radiador é água, tem ar, essas coisas, ou vamos começar por aí? Não. Todo radiador vai água? Todo radiador vai água. Então, e essa água que a gente coloca, ele, esse negócio que tem na frente é pra esfriar a água? Isso. E essa água passa dentro do motor pra esfriar o motor, é isso? Isso. Aí tem uma ventoinha que aciona, esfria essa água aí pra ela voltar pro motor, é uma troca de... Então a gente tem que colocar a água na frente, pra ela vai... na frente sim, o radiador fica normalmente na frente pra tomar vento e tal. Isso. Ela esfria a água, pra isso que serve aquela ventoinha. E depois joga pra dentro do motor pra esfriar ele. É, que aí, quando a água vem do motor, de novo, a ventoinha aciona pra poder resfriar essa água pra voltar pro motor de novo. Pra gente... Ela vai estar sempre trocando. Pra gente entender, lá dentro do motor, né Val, é uma explosão, ele esquenta pra caramba? Ah, chega a 90, 95 graus. E se não tiver radiador girando a água, o motor ferve e derrete tudo lá? Ah, e a primeira coisa é o cabeçote, né? A primeira coisa é o cabeçote, ele... De tanto calor, ele ferra. É, é... E eu tava vendo, desde os primeiros carros já tem radiador. Quando inventaram o motor a combustão, o motor desse jeito aí, já inventaram junto um radiador que precisava refrigerar, né? É, no momento inventaram o sistema refrigerado a ar. Aí depois foi... Ah, mas alguma... assim, mas inventaram algum jeito de refrigerar. Muitos carros antigos já, desde 1900... Porque o cara que inventou o motor, acho que andou dois metros assim, fundiu, daí ele descobriu que além da invenção do negócio de andar, ainda precisava resfriar a coisa, né? Que nem caminhão, né? É. Caminhão, foi tudo... tem tudo no radiador, porque senão não... Se não tiver por causa do calor e tal, pra puxar, senão resfriar. É muito peso, muita força, entendeu? E vem cá, o radiador, que nem eu tava vendo, diz que tem carro refrigerado a ar, a água, isso daí é o radiador quando tá falando? Não. Não. Refrigerado a ar é só uma E, um sistema de hélice que resfria o motor e ele não... Ele não tem radiador com água. Não tem radiador com água. Então, tem vários tipos de radiador, tá gente? Então, mas vamos ficar específico aqui nesse de água, que já é um negócio que muita gente malemado e capô pra ver o que tem dentro, né? É, a maioria das pessoas só vai conferir a água depois que tá fervendo, depois que parou, não só a água, como o óleo também... Porque quando você para no posto, o frentista quer checar o óleo e a água, a turma normalmente fala, ah, ele tá querendo me empurrar alguma coisa. O óleo até pode falar que ele tá querendo vender, mas ninguém vai te vender água pra colocar no radiador, né? É, o correto é o seguinte, é o que a gente fala, toda manhã que você vai sair, verificar a água, que o carro tá frio, a água, você completa a água normal, o óleo, o óleo já vai tá tudo lá no cárter, você verifica o óleo normal. E se você tá no, para no posto, o carro tá quente, ele vai lá abrir a tampa do reservatório, vai jogar toda a água fora, vai pegar no sistema, aí vai virar um... O que tem que fazer, então, pra ver o correto é de manhã com o motor frio. O correto é de manhã com o motor frio. Se a gente abrir com o motor quente ali, vai espirrar água pra tu cantalada? Vai espirrar. Pode até se queimar, gente. Se o motor tá quente, você parou no posto, tá viajando, tem que verificar a água. Tem frentista que manda dar partida no carro pra abrir a tampa, isso daí pode se fazer, não pode se? Pode. É correto ou não fazer isso? O correto é quando você vai completar a água com o carro quente, ele tem que tá ligado. Você liga o carro pra abrir o negócio lá? Isso, só que assim, o ideal é você esperar um tempo pra você abrir, que se você abrir e ele tiver muito quente, ele vai começar a jogar água fora. Isso. E aquele negócio que a turma empurra, que fala que dentro ali do radiador, o que que vai? É só água ou tem o tal do aditivo? Pode se usar ou não? O aditivo, ele é recomendado, é muito bom. Só que assim, as pessoas, elas não usam o aditivo. Aí cria aquela crosta de sujeira, ferrugem. Aí quando limpa e põe o aditivo, começa a aparecer o vazamento, porque ele também tem uma ação de limpeza. Aí onde as pessoas falam que o aditivo não presta. Só que se você manter sempre o aditivo, limpando a água, deixando tudo bonitinho, nunca vai ter esse problema. Então pra gente, resumindo o que ele falou, o que eu entendi, então foi. A turma, quando coloca o radiador, vem de fábrica, já vem com aditivo. Vem. O aditivo é basicamente um óleo que vai deixar tudo lubrificado, lá não vai ferrujar. É um desentupidor de cano, tem tudo isso daí. Não, ele é um aditivo já que ele evita corrosão, evita ferver todo o sistema, é monoetileno glicol pra conservar, manter. E se o cara não usa, o dia que coloca, ele vai lá, tira a sujeira, e daí você descobre que tinha um buraquinho, a sujeira tava tampando, é isso? Isso, começa. Ah, entendi. É quando que dá problema. Aí eu estourar selo, estourar... Aí aparecem mais coisas, porque falta do aditivo, né? Gente, se você tá na região de São Carlos, nesse link que eu tô deixando aqui, tem dados de informação, telefone dos dois, endereço. Essa entrevista também você pode ver. E se tiver outros que a gente fizer, nós vamos deixar no link. Você pode vir trocar ideia. Se você tá em outro lugar, que o programa vai pro Brasil inteiro, o cara não vai vir lá do Cafundó do Júlio pra ver só o radiador. Mas dá uma olhadinha, começa a ficar atento com isso daí, porque não é só... A turma compra o carro, que nem eu falei, vai lá, põe gasolina, anda e pensa que só assim funciona, né? Que nem tem o primo do Val aqui, que eu brinco com ele, que é o CIR, da moto. Tira um pouquinho o link deles. Nesse link aqui, gente, tem as matérias que eu fiz com o CIR. O CIR ainda brinquei, falei, CIR é um péssimo mecânico. Porque você leva a moto pra consertar e tá com defeito, porque se você não puser a gasolina no tanque, a moto não anda. É, eu sim não descobri ainda como consertar isso daí na moto. E o carro é a mesma coisa, você tem que colocar a gasolina, o óleo, a água e encher ar no pneu, que se não murcha. Naturalmente isso tem várias coisas. É mais, a durabilidade do aditivo é mais ou menos quase igual ao óleo, é seis meses. Que tem que trocar, então não é só ficar colocando água lá que não resolve nada. É de perdação do aditivo. É importante, se você tá usando o aditivo, não deixar o frentista colocar outro aditivo, misturar uma máquina. Não pode misturar. Não, porque ele causa reação. Aí pode danificar o sistema, corrosão, corroecê-los. Aí vai te deixar na mão. Aí vai te deixar na mão. Aí vai te deixar na mão. Aí vai te deixar na mão.